Lookinho do vídeo de hoje, essa blusinha aqui que eu comprei na Shein, ela é meio cropped, né? Amarradinha aqui, que eu mostrei no vídeo de comprinhas na Shein. Esses shorts aqui que eu vou mostrar no próximo vídeo do canal, nas compras que eu fiz na Renner. E ele é muito estiloso, gente, muito, muito, muito. Olha ele atrás, que maravilhoso, muito maravilhoso, né? Eu amei. E eu coloquei esse lookinho aqui com o meu coturno. E aí, o que vocês acharam do lookinho de hoje? Gostaram? Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Estejam bem. Hoje tá meio friozinho aqui, tá chovendo. Gente, aqui tem filme maravilhoso pra ficar só deitada assistindo televisão. Hoje eu vou gravar os looks de pretinho básico, né? O pretinho básico é o pretinho básico, gente. Combina com tudo, fica sempre elegante, sempre bonita, deixa o seu corpo mais bonitão também. Então, pretinho básico, acho que metade do meu guarda-roupa aqui é preto e a outra metade é rosa. Eu amo as duas cores e eu uso muito preto, gente, muito. Sempre que eu vou comprar uma roupa pra sair, algum lugar que eu tenha aqui, que eu tenho que colocar um look diferente, eu sempre opto pelo look preto. Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de lookinhos do pretinho básico pra rolê à noite, né? Porque o pretinho é mais pra noite, né, gente? Pra dia também, também fica legal. Mas é mais pra noite, ainda mais nós que somos jovens, que gostamos de sair à noite. Então, eu separei aqui umas roupas pra fazer um rolezinho à noite. Separei desde roupas pra ir pra uma festa, pra ir pra uma baladinha que vocês gostam, pra sair com a amiga, pra sair com o namorado, pra um rolê mais tranquilo, que não precisa de tanto brilho, pode ser uma roupa mais simples. Então, eu misturei. Eu fiz alguns looks pretos, que são mais chamativos com brilho, e outros looks mais simples pra usar com tênis, com coturno, com sandália, e também pra usar com jeans, né? Que o jeans é a nossa salvação, né? Uma blusinha ali, um crop de preto, um body preto e um jeans com um tênis ou um coturno. Fica sensacional. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem um comentário de vocês qual look de vocês que foi o mais preferido, que vocês mais gostaram. Se quiserem também que eu grave algum outro tipo de look, também deixem aqui nos comentários que eu farei o possível pra poder gravar pra vocês. Eu vou tentar sempre gravar vídeos de lookinhos, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, acho que o ênfase aqui desse canal vai ser sempre looks, roupas, compras. Sempre vai ser isso, porque é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de falar. Não que eu entenda sobre moda, não que eu tenha domínio sobre o assunto, eu não entendo nada, gente. Eu sou completamente leiga. Eu faço as coisas do meu jeito, do jeito que eu me sinto bem, que eu gosto. Mas o importante é isso. A gente se vestir do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente se sente bem. Você tá se achando bonita? Tá se gostando? Então, pronto, meu amor. Ninguém mais tem que dar palpite. E chega de enrolação, né, minha gente? Bora pro vídeo. Primeiro look, minha gente. É esse vestidinho aqui que eu comprei na Renner. Eu paguei R$60,00 nele, gente. Acho que foi R$59,90. Eu peguei ele na Black Farder, que eu até gravei um vídeo pra vocês. Ele é muito lindo. Olha isso. Ele é muito lindo. Ele é meio larguinho aqui, ó. E aí a manguinha solta. E eu acho esse look perfeito pra uma baladinha, pra uma festa que você precise mais chique. É uma festa mais jovem, mais descolada. Então, fica bem na ocasião. Ele tem brilhos, ó. E eu coloquei ele com essa sandália aqui, que eu comprei na C&A. Inclusive, eu acho que ainda tem dela na C&A. Ela também tem uns brilhinhos. E é isso, gente. Primeiro look. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Com essa bolsinha aqui pequena, que é só pra você pôr um batom, celular e o cartão de crédito. Já está ótimo. Precisa de mais nada. Segundo look, esse macaquinho da LV Story. Eu coloquei com a mesma sandália que eu estava, com o outro vestido. Ele também tem brilhinho, gente, ó. Ele é bem brilhoso, tá vendo? Então, dá pra vocês usarem numa festa mais chique. Daí vocês colocam a sandália de salto. Ou também dá pra vocês irem numa festa mais descolada. Tipo, uma baladinha, um barzinho mais chique. Então, eu gostei muito, gente. Adorei esse lookinho. E vocês? O que vocês acharam? Eu gostei muito. E também dá pra você puxar aqui a manguinha. Pra ficar, né, mais, mais, mais sexo sem ser vulgar. Colocar aqui com uma bolsa preta também pequena. Eu adoro bolsas pequenas, gente. Então, todos os looks que eu for montar aqui vai ser com essa bolsa ou com aquela dali, ó. E aí? O que vocês acharam? Próximo look é com esse vestidinho preto aqui básico, né? Bem básico mesmo. Ele é um vestido normal, tá? Ó, um vestido preto básico. E eu coloquei essa blusinha aqui por cima pra ele não ficar tão básico. Só vou mostrar pra vocês aqui várias formas que tem como de usar com esse vestido. Vocês podem inovar muita coisa. Vocês podem usar a mesma peça, só acrescentando acessórios e deixando ela super diferentona. Aí vocês viram, ó, um vestido preto simples. Eu coloquei essa blusinha aqui por cima, que é de tule. Já ficou super diferente, viu? Olha só, já ficou descolado. Coloquei com o meu coturno, que eu amo esse coturno demais. Tudo combina com coturno, né, gente? Olha só. Veja se vocês gostaram. Eu amei. Achei bem diferentão, assim. Pra um passeio mais de boa. Pra um rolê, assim, que não precisa de tanto brilho, né? Eu gostei muito. E aí, o que vocês acharam? Próximo lookinho, gente. Esse continua com o vestido, tá? Tô só mostrando pra vocês como que uma peça você pode acrescentar várias coisas e deixar ela diferente. Aqui eu coloquei com um casaquinho jeans, tá vendo? Um casaquinho jeans mais largo. Esse casaco jeans aqui, gente, ele é do tamanho G. Eu comprei ele na Marisa e eu sempre compro casaco jeans maior do que eu uso, porque aí fica mais bonito também, né? Pra pôr por cima das roupas, eu acho que fica mais descolado. Isso aqui é mais tranquilo. Isso aqui é, ah, vou ali com as amigas à noite, vou dar uma volta. É um lugar que não precisa de tanta coisa, é um lugar mais simples. Então, coloca aqui um vestidinho preto básico com uma jardineirinha jeans em cima, se tiver mais friozinho. Ou também vocês podem usar só o vestido também, não tem problema. Com o coturno, né? Que eu amo esse coturno. Ai, gente, coturno eu acho que deixa o look totalmente diferente. E a bolsinha preta. Pronto, você está pronta pro rolê, queridas. E aí, o que vocês acharam desse look? Gente, esse vestido aqui, continuo com o mesmo vestido. E por baixo aqui dele, eu coloquei esse body. Olha que diferente. Pra você ir num show, por exemplo. Ou pra ir numa barzinha também. Um rolê mais festeiro. Parece que você está com outra roupa, mas é só o mesmo vestido. Você pode usar o mesmo vestido. Três finais de semana seguidos que ninguém vai saber. Esse body aqui, gente, eu comprei ele na Renner. Eu mostrei ele no vídeo de comprinhas, das últimas comprinhas de 2020. Coloquei essa bolsinha prata pra não ficar tudo tão preto. Também dá uma combinadinha aqui. Mas também ficaria legal com uma bolsa preta. E aí, gente, o que vocês acharam? Próximo lookinho, gente. É esse macaquinho da Renner também. Olha que lindo, ele tem a aberturinha aqui. E eu já deixei com o body pra vocês verem a diferença que é com uma peça chave por baixo. Com uma peça diferente. Olha como que fica um look completamente diferente. Eu iria com um look desse pra um show, com certeza. Acho que ele é muito look de show pra uma festa de aniversário de alguma amiga. Eu iria com certeza. E eu permaneci com o coturno. Achei muito, muito perfeito. Olha isso, gente. Eu amei. Sinceramente, esse é o meu look favorito. Desde que eu comprei, eu sempre gostei mais dele. E ele, gente, ó. Ele tem, olha. Olha como ele é. Ele é meio de... Meio brilhosinho o pano dele, sabe? Olha como ele é lindo, olha. Ele é muito rolê à noite. Muito, muito. Achei sensacional. Muito sensacional. O que vocês acharam? Gente, contem aí pra mim. Gente, tirei o body de baixo e deixei só o macacão pra vocês verem como ele é lindo. Aí, esse lookinho aqui eu já ia pra um rolê normalmente à noite. Que não precisasse de tanto brilho, de tanta coisa. Vamos jantar fora com os amigos ou com a família. Ou sair com o boy também. Sairia com certeza. Gente, olha esse look. Que perfeito que ficou. Olha isso. Muito maravilhoso. Ô, muito maravilhoso. Um showzinho assim, tipo um aloque que você quer, né? Ser mais brilho e mais confortável ao mesmo tempo. Olha isso. Perfeito. Olha esse cropped, esse cropped aqui é da Renner. Tinha que ser da Renner, né? Pra ser perfeito assim, tem que ser Renner. Eu comprei esse cropped, gente, justamente pra ir no show do aloque lá no Hopi Hari. E, nossa, sinceramente, eu amei. Amei de verdade. Aí, esse shortinho aqui, que ele é aberto aqui. Olha que descolado. Também pode ir pra um barzinho, pra uma festa, pra onde você quiser. Mas eu iria, com certeza, pra um show com essa roupa. Com certeza. Eu amei, de verdade. Amei. Eu amei esse look, de verdade, gente. Amei, de verdade. Olha isso. É o meu terceiro look favorito, se não o segundo, hein? Se não o segundo. Eu me apaixonei nesse look, gente. Muito, muito fofo. Nossa, eu amei. Achei muito estiloso. Muito, muito. Gente, essa blusa de tule, que eu coloquei até por cima do vestido preto, ela veio junto com esse sutiã, tá? Eu comprei ele na Yukon, e eles vieram junto, foi conjunto. E eu amei, minha gente. Eu amei esse look, eu amei. Estou in love com esse look. E também dá pra colocar com o All Star, que também vai ficar muito lindo. Eu vou colocar só pra vocês verem, que vai ficar sensacional esse All Star. Olha isso, gente. Com o All Star. Olha que showzinho que ficou também. Olha, ficou bem confortável, bem descoladão. Olha. Amei, gente. E aí, com o qual vocês preferiram? Com o All Star ou com o Coturno? Gente, esse seria um look pra show, com certeza. Eu iria pro show da Taylor Swift com esse look. Inclusive, ele já tava na minha mente pra ir. É a saia de tule, olha. Ela é de tule, toda despontada. E eu coloquei com o All Star, porque é bem confortável, né? Dá pra ficar de boa. Eu amei esse look, gente. De verdade. Amei. O que vocês acharam? Essa saia, gente, eu comprei ela na Riachuelo. E aí, o que vocês acharam desse look, gente? Coloquei de novo o body com aquele sutiã e dessa vez eu coloquei com a calça jeans Moon e o All Starzinho maravilhoso. Esse lookinho aqui é mais fechinha, né? Mais fechinha. Nem sou chique, nem tô chamando atenção. Estou ali de acordo com a ocasião. Eu gostei, gente. Eu gostei desse look também. Acho que eu trocaria também o sutiã por um crop de preto também. Ficaria bem legal também, né? Finalmente! Vídeo terminado. Looks gravado. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam de deixar o like de vocês. De se inscreverem no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve no canal. Lembre-se que a gente se veste do jeito que a gente quer e do jeito que nós nos sentimos bem. Não temos que seguir moda, que seguir o que os outros pensam. Ah, porque você tá muito vulgar, porque você tá muito feia, porque eu não gostei, essa roupa tá feia. Dane-se, gente. Dane-se a opinião das pessoas, tá? Vistam-se da forma que vocês quiserem, do jeito que vocês se sentirem bem. Tá se sentindo linda no espelho? Então pronto, querida. Não precisa de mais nada. Você está pronta pra sair. E é o importante. Você se gostar e se sentir à vontade, se sentir bem. Esse é o mais importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!